Então, gente, para fazer essa lentilha deliciosa de final de ano, você vai precisar de uma panela grande, meio quilo de lentilha, azeite doce, folha de louro, as carnes para temperar a lentilha, a linguiçinha calabresa, aqui é o toicinho, o charque e a linguiça toscana, dois caldos de carne e o alho e uma cebola que eu ainda vou colocar aqui. Você vai botar para cozinhar a lentilha, somente com água e a folha de louro, depois você coloca o refugado dessas carnes todas, juntamente com azeite doce, faz um refugado delicioso com cebola, cebola alho e é bem fácil de fazer, é um prato delicioso e vamos acompanhar aqui no nosso canal Minutos com a Prisa fazer essa deliciosa lentilha, uma receita incrível, não só para o final do ano, mas para o ano todinho, porque lentilha é tudo de bom, tem muita vitamina, é maravilhosa. Então, bora aprender, já bota a curtida e assiste o vídeo até o final. Bora lá aprender. Então, gente, antes de eu botar a lentilha para cozinhar, eu vou ensinar para vocês uma simpatia que vai trazer muita prosperidade, muita saúde, muito dinheiro. A gente corta. Eu já tenho o saquinho pronto, despejo um pouquinho da lentilha. Aí, vamos escolher uma folha de louro que esteja inteira, perfeita. Vamos colocar aqui, junto com a lentilha. Vamos fazer um pacotinho, uma fita branca. Vamos dar um laço. Vamos carregar esse saquinho na nossa bolsa durante o ano todinho. Vai trazer muito dinheiro, muita sorte, muita prosperidade. Vou fazer um para mim e um para dar para alguém, para minha família. Façam, é uma simpatia que dá resultado. Agora, eu vou lavar a lentilha. Está bem lavadinha. Agora, eu vou colocar lá na panela, que eu já coloquei quatro folhas de louro. Vai cozinhar primeiro somente a lentilha na folha de louro. Agora, eu vou colocar a lentilha nessa água aqui, com as folhas de louro. Vou deixar cozinhar em fogo baixo por uns 30 minutos. Somente depois, eu vou temperar com as carnes. Olha aqui, gente, como já está. Já pegou bem. Já está bem encorpadinha, ó. Agora, eu vou deixar no fogo baixo. Eu vou colocar mais um pouco de água. E vou fazer o refugado das carnes para colocar aqui. Está um cheiro maravilhoso. Agora, eu vou cortar todas as carnes. Vou deixar nesse pote, para depois fazer o refugado. Vou deixar no fogo baixo. E assim ficou pronto. Vou dar uma boa lavada nessas carnes, antes de refogar elas, meus amores. A mentira vai ficar deliciosa. Olha a quantidade de carne. Agora eu vou puxar essa panela pra cá. Aqui nesse fogo aqui eu vou fazer o refogado. Vou aumentar o fogo. Vou fazer o refogado. Olha, vamos fazer o refogado agora. Cebola, alho e azeite doce. Deixar fritar um pouquinho. Pronto, meus amores, coloquei, ó. Agora eu vou dar uma mexida nesse refogado. Deixar fritar um pouquinho. Na cebola, no alho e no azeite doce. E ali a lentilha continua fervendo. Agora eu vou botar mais um pouco de azeite doce pra fazer o arroz. Vou colocar mais ou menos umas duas xícaras de arroz. Eu já sei mais ou menos. Então não precisa eu medir, é porque eu tô segurando aqui o telefone. Vou dar uma mexida. Vou colocar um pouco de sal. E vou vir com a água fervida pra cozinhar esse maravilhoso arroz. Agora eu vou colocar a água quente. Vou cozinhar esse arroz em fogo baixo. Vai ficar uma delícia. Vou mexer um pouquinho. Vou tampar. Vou deixar ele cozinhar. E vou ficar de olho agora na lentilha. O arroz tá pronto, meus amores. Olha que delícia. Lentilha já tá finalizando. Dá também um cheiro incrível. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês ela na tigela junto com esse arroz. Essa foi a receitinha de hoje. Lentilha para virada do ano de 2021 para 2022. Que bom que vocês ficaram até o final. Já deixa a curtida. E bora lá seguindo. Então, amor. Está aqui a lentilha. Ficou uma delícia. O arrozinho branco. Simples. Com bastante linguiça calabresa essa lentilha, gente. Façam durante o ano. É muito bom. Lentilha faz bem pra saúde. Tem muita vitamina. E tá aqui a simpatia que eu ensinei pra vocês fazerem. Coloque na bolsa de vocês. Pra trazer sorte, dinheiro e prosperidade. A lentilha crua com a folha de louro. Um 2022 com muita saúde, paz, prosperidade. Dinheiro no bolso. Até o próximo vídeo. No Instagram é minutos.crisoficial. No Facebook, Ana Cristina Miranda. Deixa um comentário que eu respondo todo mundo. Amo vocês. Tchau.